Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu trago aqui pra vocês um vídeo de unboxing, mas esse unboxing aqui é muito especial e pode ajudar muito vocês. Por que eu digo isso, galera? Eu tenho dois produtos aqui que eu recebi da Banggood, que sempre me manda coisas. E eu acho que é muito interessante esses dois produtos, tá, gente? Porque, afinal, eu sou um youtuber e eu trago vídeo de jogos, então tem tudo a ver, beleza? Apertei alguma coisa aqui sem querer. Enfim, gente, se você também quer ser um youtuber, se você também gosta de jogos, assiste esse vídeo até o fim, porque, cara, tem coisa maneira que você pode se interessar. Bom, a primeira coisa então, gente, eu vou fazer um unboxing, tá? Vou mostrar melhor, mas só pra apresentar os produtos. Isso daqui, ó, é uma... como que é o nome disso? Não sei nem o nome disso, mas é como se fosse uma luminária de LEDs, que serve muito bem pra iluminação, pra quem é youtuber, pra quem grava vídeo, pra quem é fotógrafo, pra quem quer filmar alguma coisa no escuro. É muito bom, eu vou mostrar em funcionamento e vou dar detalhes já, já, beleza? A gente já abre. Eu vou posicionar a câmera de outro ângulo pra gente abrir e ver todos os detalhes perfeitamente. E a outra coisa é pra galera aí que gosta de jogos, e principalmente pra galera que joga bastante em celular ou tablet, tá? Ou no PC, ou no PS3 também, por que não? Esse daqui é um controle, pessoal, que se chama GameSeer, e o modelo é o G4, se eu não me engano, é, é o modelo G4. E esse controle, ele funciona pra tablet, smartphone, se eu não me engano, PC e PS3 também. Eu vou ver certinho, daí eu falo pra vocês. Mas é um controle muito legal e, realmente, eu tava muito afim disso daqui, porque agora eu vou poder jogar no tablet com controle e vai ser sensacional, tá? Então, até o final do vídeo, eu vou mostrar como que eu gravo a tela do tablet também, tá? Tem muita gente que me pergunta. Então, cara, insano a gente vai abrir também. Então, vamos lá, vamos posicionar essa linda câmera. Vem cá, câmera. Bom, gente, aproveitando que eu tô gravando a minha mesa aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o meu mouse. Esse daqui é o meu mouse, tá? Pra quem não sabe, é um Logitech G602. Ele é sem fio. Eu gosto bastante dele, ele é bem grandão. Eu gosto de mouse grande, velho, tem que ser grande pra mim, tá? O mouse. E aqui do lado é um teclado, é o meu teclado também. Que é o Logitech G610+. Teclado muito bom, ele é mecânico. Porém, é um dos teclados mecânicos aí que não fazem tanto barulho assim. E eu valorizo muito isso, tá? Mas, ó, dá licença. Dá licença, porque... Agora a gente vai fazer um unboxing insano. Por essa... Eu vou chamar de luminária, gente. Eu não sei se tem algum nome específico pra isso, mas vamos lá. Isso daqui é da marca Yongnu, gente. Essa daqui é uma marca chinesa. E apesar de tudo, ela é muito conhecida. E o modelo é o YN300 Air. Pra quem quiser comprar um igual aí. E eu achei muito da hora, tá? Abrindo aqui a caixa, galera. Tem um manualzinho. Tem adesivos da Banggood. Tem um monte de coisarada que não tem muita importância. E aqui finalmente está a nossa... Vamos chamar de luminária, velho? Sei lá. Então vamos tirá-la daqui. Ela veio bem... Incrível, galera. Veio lá da China e chegou em perfeito estado aqui, tá? Beleza, né? Mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que isso funciona, tá? Aqui atrás, ó... Se liga. Câmera, foca aí. A gente tem um botão de power, galera, tá? Que a gente pode clicar pra ligar. E a gente regula a intensidade de LEDs. E tem dois tipos de LEDs aqui que depois eu mostro pra vocês quando a gente ligar ele, tá? Mais importante, tem aqui uma entrada de energia. E aqui tem uma entrada pra bateria também. Quem quiser usar com bateria também pode, beleza? Então a gente já vê com mais detalhes. Tirando essa parte aqui, foca a câmera, por favor. É o suspense, esse foco é o suspense. Tirando essa parte. O que a gente tem? Olha só, gente. Não acabou. Tem acessórios. Esse daqui é pra gente acoplar. Pra gente colocar em um tripé de iluminação. Foca aqui nesse negocinho, câmera. Aqui a gente tem um pezinho. Não sei como que é o nome disso daqui também. Mas a gente coloca embaixo da parada. E isso daqui também. Eu vou montar tudo certinho. E eu mostro pra vocês. E por fim, uma linda bolsa aqui, gente. Bem legalzinho pra gente transportar a parada e não quebrar. Então vamos montar. Ó, galera. Tá montada a parada aqui, tá? Eu coloquei nesse tripé um apoio de mão aqui, ó. Parece um sorvetão insano. Parece uma plaquinha. E você também pode colocar ali, ó. Naquilo negócio que serve pra colocar em cima de alguma câmera. Alguma coisa assim. Mas eu não vou fazer isso porque eu não vou usar dessa maneira, beleza? Então vamos ligar pra ver se isso daqui realmente ilumina ou não, né? Ó, ligando aqui, gente. Então a gente tem uma série de opções. A primeira delas é que você pode... Como que eu posso dizer? Ligar na bateria, como eu falei, ou na luz. Eu tô ligando direto na luz porque eu não tenho essa bateria. E pelo que eu vi, ela é meio carinha até. Mas na luz pra mim é a melhor opção, tá? Então clicando aqui você, ó, descer, né? Energia e a fonte de energia, beleza? Aqui embaixo a gente pode setar, ó. Pra gente ter um ajuste fino ou não. O que isso significa, galera? A gente pode regular a intensidade dos LEDs. Se liga, se eu girar agora pro lado, ele vai diminuindo em um ajuste fino. Ou seja, vai descendo de um em um. Se eu apertar de novo, ele vai descer de 10 em 10. Fica mais interessante, beleza? E aqui desse outro lado, gente, eu posso configurar. Por exemplo, se eu quiser deixar sempre quando eu ligar, aparecer 39. Ele vai deixar setado. Ou se eu quiser ligar e deixar sempre no máximo, eu posso setar isso também, ó. Eu deixei no máximo, então, quando a gente apertar aqui, ó. Se liga, ó. Ele já sobe sozinho. O bagulho é inteligente, galera. E aqui ainda, gente, ó. Se liga. Aqui a gente tem um outro botão que você tem dois tipos de LEDs. Cuidado para não ficarem cegos agora, tá? Meu Deus, eu quase fiquei cego. Ó, vocês estão vendo que tem duas intensidades de LED? Pois é, a gente pode controlar as duas independentemente, ó. Desliguei os LEDs amarelos, né? Que tem uma temperatura de cor. Deixei os brancos. Liguei os amarelos. E aqui atrás... Uhul! Voltou a luz. Eu posso mudar e desligar apenas os brancos e deixar os amarelos. Cara, isso aqui, na minha opinião, é incrível, gente. Você pode ter diferentes tons de cores e tudo mais. É um negócio sensacional. E é muito barato, tá, gente? Sério. Pra quem vai começar um canal no YouTube, pra quem já tem canal, isso aqui é sensacional pra você conseguir trabalhar aí com uma iluminação, digamos que quase profissional, gente. Sério. Dá pra deixar o negócio bem top, beleza? Agora vamos fazer um teste no escuro. Vou apagar a luz do quarto inteiro. Pronto, gente. Estamos aqui no escuro, tá? Tô com a parada desligada e eu vou ligar só os LEDs amarelos agora pra vocês verem. Olha que legal esse estilo de iluminação, velho. Vocês querem fazer um vídeo de terror, um vídeo mais tematizado. Vocês controlam tudo, gente. Tudo mesmo, ó. Eu vou subindo aos poucos pra vocês verem, ó. Agora está no máximo dos LEDs amarelos, tá? Eu posso ligar agora os LEDs brancos e isso aqui vai estourar, velho. Vai ficar... Ó, caraca, velho. Iluminou o quarto inteiro, gente. Que loucura. Vocês estão vendo aí um pedaço da bagunça do setup aí, mas enfim. E agora eu vou desligar os LEDs amarelos. Só vou deixar os brancos, né? Vocês querem uma iluminação mais fria, né, gente? Olha aí, ó. Olha que top. Agora vamos diminuindo ela. Olha o gradiente, galera. Cara, isso aqui é sensacional, velho. Sério mesmo. Vocês querem fazer um vídeo de terror? Eu só não vou filmar minha cara agora porque eu tô suando, velho. Tá muito calor aqui dentro. Mas enfim. Ah, e outra coisa. Esse é um tipo de iluminação que não esquenta, tá, gente? Comparado com uma lâmpada com um softbox, não esquenta nada, velho. Pelo menos o tempo que eu tô usando aqui não esquentou ainda. Mas eu achei isso aqui sensacional, gente. Principalmente a luz amarela aqui, velho. Olha que da hora esse tom, velho. Muito louco, hein? Eu tô até ficando com medo que eu tô sozinho agora aqui. Então vamos acender essa parada aí no máximo. Beleza? Então eu acho que vocês entenderam como que isso funciona. Eu vou adequar isso aqui no meu setup logo mais. Estamos cegos! E é isso aí, gente. Vamos voltar lá para o unboxing. Agora a gente vai, então, para o unboxing desse controle da Game Steer. Como eu falei para vocês, ó, ele funciona para Android. Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Android, Windows e PS3, gente. Caraca, é 3 em 1, hein? Mas eu vou usar ele principalmente para Android e Windows. Também vou jogar com ele no PC, gente. Deve ser muito bom, beleza? Então vamos abrir a caixa. A caixa veio inteirinha, gente. Novinha, 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 tá? Vamos abrir ela aqui. Produto de qualidade. Puxa, força, força. Estou tremendo aqui até. Tem um negocinho aqui. Abriu. Uau! Já estou vendo ele. Minha gente, que controle bonito. Espera aí. Olha isso, gente. Que capricho essa caixa, mano. Caraca, vamos tirar ele daqui. Beleza. Eu só vou ver se não tem mais nada na caixa aqui. Às vezes tem alguma coisinha, né? Ah, e tem, ó. Vai marcando. Tem essa paradinha aqui. Eu não faço ideia para o que serve. Tem um cabo USB. E ainda tem um manual, galera. Esse manual aqui é importante a gente ver para ver como que pareia com o tablet e coisarada, tá? Inclusive eu vou fazer um teste com ele para vocês verem. Tá. Vamos tirar as caixas daqui. Eu vou mostrar o controle em si agora. Olha o capricho dessa belezura, gente. Primeiro que ele veio com os protetores aqui dos analógicos. Caraca, gente. Ó. Aqui emborrachado na lateral. Não sei se vocês conseguem ver essa textura aqui, gente. Caraca, velho. Tipo, ele prende bem na sua mão, velho. Os gatilhos aqui são muito bons, gente. Muito bons mesmo. Ó. Ó a precisão disso. Ó. Incrível. Botãozinho aqui da hora. Ele também tem aqui os analógicos clicáveis, tá, gente? Beleza? Os botões aqui muito bons. Direcional também top. Tem um botão de select e outro de start. Aqui atrás tem entrada USB. E é esse o controle. E o detalhe, gente, olha. Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui liga o controle aqui no meio, tá? Olha que bonito. Pera aí. Vamos focar. Que controle bonito, hein? Fala sério. Achei mó da hora ele. Tá. Ele tá procurando alguma coisa. E aqui, gente, a gente abre isso daqui assim. Pode colocar aqui o smartphone. Eita. Deixa eu colocar o meu aqui. Pera aí. Bom, aqui você coloca o seu smartphone. O meu não tá ficando porque ele tá com a capinha, gente. Eu teria que tirar a capinha dele, mas deixa pra lá. Nem vou jogar no celular. Vou jogar no tablet com ele. Mas tá aí, galera. Se eu for usar no tablet, obviamente, eu vou fechar isso daqui. Porque o tablet é muito grande. Eu vou tentar parear ele, tá? Ele acessa com o tablet via Bluetooth. No PS3 eu acho que é com cabo. E no PC, se o seu PC tiver Bluetooth também. E é isso. Eu vou fazer um testezinho com o tablet agora, beleza? E vou mostrar pra vocês como que eu gravo tablet no PC. Demorou, então. Galera, eu tô aqui gravando, então, a tela do tablet no PC. É muito simples a maneira que eu gravo, tá? Na verdade, mais ou menos. Por que mais ou menos? Esse tablet aqui, ele tem uma saída HDMI. E essa saída HDMI que tá vindo aqui, ela vai pra uma placa de captura. E essa placa de captura manda a imagem pro PC e eu consigo gravar a tela do PC, tá? A gente tá aqui num aplicativo de gravação da Avermedia, que é a placa de vídeo que eu uso. E ela grava a tela. Agora eu tô aqui com o controle ligado. Tá funcionando muito bem, gente. Eu coloquei aqui o jogo Badland 2 pra gente testar. Eu nunca joguei o jogo, velho. Quer dizer, eu já joguei, mas eu nunca joguei no controle. E é um jogo de, digamos, entre aspas, plataforma. Vamos dar uma testadinha nele aqui, beleza? Bom, vocês vão ver minha mão aí de fundo, gente. Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas tá aí, ó. Tudo que eu vejo no tablet, eu vejo ali na tela do PC, grandão também, né? Eita, velho. Esse jogo aqui é mó difícil, mano. Até você pegar o jeito. Passarinho. Tá, eu acho que os controles estão invertidos. Depois eu tenho que ver isso, tá? Ah, meu Deus. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Anda, criatura. Morri. Olha aí, gente. E os comandos funcionando perfeitamente, tá? Foi muito fácil achar ele no Bluetooth aqui. É o Bluetooth 4.0 que ele utiliza. E é muito bom, galera. Isso aqui vai abrir um leque muito grande pra eu trazer alguns jogos aí no futuro. Beleza? Alguns jogos que eu não jogava justamente porque eu acho terrível você jogar mexendo na tela do tablet, tá? Um dos jogos que a gente pode trazer aí, sei lá, velho, é aqueles jogos estilo GTA. O próprio GTA, né, velho? Eu tenho o GTA San Andreas aí. Eu posso até testar depois. O problema é que eu não tenho ele instalado até instalar, velho. Demora. Ai, fica instalado. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem a minha mão, mas eu acho que sim, ó. Dá pra vocês terem noção dos movimentos que eu tô fazendo. Jogos de carro também, que são mais complicadinhos de você jogar na tela do celular. Agora vai ser muito bom. E é isso aí. Eu só queria demonstrar isso pra vocês. Olha a insanidade que ficou isso. Olha quanto bicho agora, mano. Se vocês quiserem que eu traga mais esse jogo aí, gente, escreve aí nos comentários que eu trago, tá? Ele é bem legal, é um jogo bem divertido e é de graça. Melhor coisa, né? Olha que loucura. Enfim, galera. É isso, tá? Controle aprovado. Cara, responde muito bem. É isso aí. Não tem nem o que falar. A qualidade dele é incrível também. Recomendo, gente. Bom, galera, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Link dos produtos aí na descrição, beleza? Não esquece de dar uma passada lá, uma conferida. Se vocês curtiram, não esquece o like. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Fui.